Oriundo do automobilismo virtual, o mineiro Igor Fraga vai parar nas pistas e estreia neste final de semana na Fórmula 3 FIA. Surpreendente, né? Vamos acompanhar. Patrocinado por um jogo de corridas virtuais, o Gran Turismo, e adotado pelo programa de Jovens Promessas de uma das principais equipes da Fórmula 1 à Red Bull, o mineiro Igor Fraga vai dar neste final de semana mais um passo em sua trajetória singular. Ele vai estrear na Fórmula 3 FIA, a principal do mundo e também a versão atualizada do campeonato que levou ícones como Nelson Piquet, Ayrton Senna e Alain Prost diretamente para a Fórmula 1. A rodada dupla que abre o campeonato será disputada em Spielberg, na Áustria. Oriundo de uma família de classe média do interior de Minas Gerais, Fraga foi no último final de semana mencionado pelo diretor de negócios digitais da Fórmula 1, Julian Tan, como um nome que vem sendo monitorado pela categoria justamente por sua trajetória no mundo virtual. Em 2020, o brasileiro de 21 anos vai defender a equipe Charles Racing System, que ainda tenta se firmar na categoria. O time da República Tcheca obteve como melhores resultados apenas dois sétimos lugares em 2019. As maiores forças daquela temporada, no entanto, foram a italiana Prima Racing, que registrou oito vitórias em 16 provas, e a britânica Hightech Racing, com quatro vitórias. O piloto Igor Fraga acredita que sua equipe terá um ano de muito trabalho, contra equipes tradicionais e forte no automobilismo mundial. Mas ele está confiante de que vai alcançar bons resultados dentro das perspectivas de todo o time. A campanha de Igor Fraga continua também no mundo virtual. Em junho, o piloto mineiro voltou a surpreender ao vencer o desafio mundial contra o relógio, em homenagem ao centenário de Mazda. A competição envolveu competidores de dezenas de países, que durante 15 dias tentaram estabelecer a melhor marca para ficar com o título de piloto mais rápido do mundo. Além disso, Fraga também segue em busca do terceiro título de campeão mundial, competindo pela equipe Honda na plataforma Gran Turismo. Fala pessoal, aqui é o Igor Fraga. E como vocês podem ver, eu estou aqui na República Tcheca, na equipe, fazendo os últimos preparativos, antes de ir para a Áustria, onde vai ser minha estreia dentro da Fórmula 3 FIA. E, ao mesmo tempo, eu venho me preparando bastante no simulador aqui da equipe, que tem o modelo bem parecido para colocar as referências melhores dentro da pista, já que ano passado eu corri com a Fórmula Regional Europeia na mesma pista e, inclusive, minha primeira vitória foi em Red Bull Ring. Então, eu estou bem animado e, como eu vinha falando, a diferença entre os carros, ela é bem grande. Esse carro aqui tem maior potência, o pneu é mais largo, o downforce também é maior, então a performance, consequentemente, ela é bem maior. E, mesmo com todas essas atividades do Real, vou manter ativo no lado virtual também. Inclusive, recentemente, eu venci a prova de tempo do Mazda, uma prova comemorativa dos 100 anos, foi bem bacana também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho